Bom, aqui já tá tudo pintadinho, tudo bacana, tudo beleza. Já fazendo tudo, tudo tranquilo, uma boa. Agora é só colocar as capinhas ali e fazer a limpeza. Tudo belezinho. E aqui, bem bacana. Olha que bonitinho, bom de bico. Show de bola, pintamos o teto do banheiro também, já deixamos tudo limpinho, nada escorri, transparente, tá vendo? Tudo bacana. Show de 4º aqui, belezinho. Aqui é o nosso tetozinho, tudo bacana. Olha, tudo show, show de bola. Olha, tudo belezinho. Show de 4º também aqui. Aqui, nós fizemos aqui um fundo branco pra poder tirar a cor e vamos colocar um azul aqui também. Bem bacaninha mesmo, beleza. Show de bola. É como é o Deadpool que você me manda aí. Hã? Deadpool. Deadpool, né? Tá doido. Você manda esse vídeo pra eu não ver, hein? Hã? Você manda esse vídeo lá também pra eu não bater o apartamento, tipo lá em cima, belezinho. Lencinho, né? É. Isso aqui é um grande ato, ó. Sim, mano. Bacaninha mesmo. Bem show, que top. Tá vendo? Fiz a escada da escada. Ó. Ali em cima, pegamos o roeio pra poder colocar, mas foi show que tem esse banheiro aqui, filézinho. Tá vendo? Uma cortininha. Cozinha. Uma hora de TV bem bacana. Gãozinho. Uma coifazinha. Ó o tamanho. Olha que bonitinho. Aqui tem esse hall, né? Que é bem show mesmo, top aí. Dá pra ver tudo. Tá vendo? Essa região aqui é o Buritiço, né? E fica próxima a Furquim Werneck. Que é uma das ruas bem movimentada aqui. Ali ainda tem muita coisinha em construção. Tem umas montanhas lá em cima. E é isso aí. E aqui é bem top mesmo aí. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.